Bom dia guerreiros e guerreiras, tiozão, pois é, é eu mesmo? Então já que é eu mesmo, vamos dar aquele like, sininho, compartilhar, verificar sua inscrição, principalmente no YouTube, que é a nossa pernada em nós aí e vamos partilhar nosso canal, vamos fazer o negócio crescer, principalmente vamos discutir e reclamar, não gostou do meu vídeo? Escreve embaixo, gostou? Escreve também, mas não deixa de dar o seu like ou o seu dislike, certo moçada? Então, pois é, vamos conversar sobre a recuperação em 2021, especialmente depois da live que tivemos recentemente no Touch for Free, certo? Deu zebra, pois é, deu zebra tiozão, deu zebra, tiozão, quem nos acompanha sabe muito bem que desde o ano passado, desde que a pandemia começou, acho que pela metade do ano já vim dizendo que o negócio ia ser osso e tá sendo osso e vai continuar osso, infelizmente. A aviação, como eu venho dizendo há bastante tempo e, aliás, todas as poucas vozes que tá berrando no sentido contrário e tô me lascando por causa disso, só recupera para o verão de 2021, iniciou a recuperação, recuperação, para mim, é uma recuperação constante, não um espasmo de crescimento, certo? Porque a gente vai ter vacina um pouquinho mais ampliada, a vacinação, a gente vai ter provavelmente algumas barreiras fitossanitárias saindo, a gente já vai ter uma, a economia começando a estabilizar num patamar ruim, mas estabilizando, parando de cair, parando de oscilar e aí as pessoas já vão começar a poder fazer planos, as empresas vão começar a fazer planos, então a gente começa a recuperação mais consistente na metade de 2021, inverno no Brasil, verão no hemisfério norte, certo, moçada? Enquanto isso acontecer, vai acontecer o que está acontecendo agora, um espasmo de crescimento, o Brasil não está fora do mundo, gente, a gente não tá em Marte, nós estamos no mesmo lugar que o resto das pessoas estão, é a bola com nós dentro, certo? O que aconteceu na Europa? Verão europeu, o tráfico aéreo deu uma bombada, Covid espalhou geral, bum, caiu em frente. Verão americano, o que aconteceu? O tráfico aéreo deu uma bombada, espalhou a pandemia, bum, caiu em frente. Mercado Ásia, Oriente Médio, caiu em frente. Aconteceu no Brasil, a mesma coisa, né? Deu uma bombada e agora está começando a despencar o bagulho de novo e vai despencar o bagulho de novo, porque nós estamos explodindo de casos de pandemia. O pessoalzão foi para a praia, foi passear, foi jogar bola, foi tomar sol, jogou a máscara no lixo e lascou o país. E vai lascar a economia do país, economia do país ruim, empresa aérea parada na tchon. Certo, moçada? Não é recuperação em V, recuperação em W, como o tiozão vinha falando, né? Ela vai bater, vai recuperar, vai descer de novo e depois vai subir de forma constante. Aí sim vamos ver a recuperação sólida. Quando isso não acontecer, a gente tem esses espasmos. E espasmo não faz nada melhorar. Ser brasileiro me torna diferente de nenhum ser humano. Pandemia pega do mesmo jeito, conta pega do mesmo jeito, a gente sangra igual, vai no banheiro do mesmo jeito. Certo? Esse negócio de meu passado de atleta não funciona. Então, o que vai acontecer é isso. A recuperação é lenta. 2021 é praticamente um ano perdido para aviação. Ele vai ser um ano muito difícil. Melhor 2020? Com certeza 2020 foi uma tragédia, gente. Não para aviação. Vou falar da indústria que a gente milita, né? Turismo como um todo. Dizimou. Ela não acabou, ela dizimou. Então, 2021 vai ser um ano melhor. Vai ser um ano de recuperação. Sim, porém lenta e gradual. A gente vai ser de zero para 100%. Não vai ter 100% de tráfego em dezembro desse 2021. É impossível acontecer isso. Entendeu? A não ser que, meu, dê um milagre. A gente vai ter o que o pessoal prediz, 70%, 80%, que já é uma excelente marca para o mercado que tomou esse tombo como tomou. Bateu quase em zero. O mercado doméstico recupera antes? Depende. No Brasil, nós temos algumas variáveis que em outros lugares não tem. Nós temos política que enterra o país. Nós temos uma situação fiscal extremamente frágil. O país quebrou e quebrou forte. E vai depender de dinheiro de fora. E de fora só vai vir? Não. Se a gente tiver condições sólidas, precisa de dinheiro vir. Senão ele vem num custo muito alto. Geopolítica do mundo está mudando. Olha aí, eleição dos Estados Unidos. Eleições na Europa. Está mudando a geopolítica do mundo. E o fluxo de dinheiro vai mudar. Um país que desmata. Um país que não toma conta da sua população. A população é irresponsável. Políticos, nem se fala, né? Vai botar seu dinheirinho aqui? Não, vou botar o dinheiro lá na Camboja, no Vietnã. Muito mais perto da China. Politicamente é estável. O povo é mais disciplinado. Vou enfiar o dinheiro aqui porque é brasileiro. Porque tem o pão de açúcar. Gente, nós temos que cair na real. E cair na real é o quê? Pô, vamos fazer alguma coisa, né? Outra coisa, pessoal. Essa minha previsão não é derrotista. E não é para derrubar ninguém. Pelo contrário, vagas vão abrir. E pode ser a sua vaga que esteja aberta. Portanto, resiliência e convicção e treinamento hoje é fundamental. Você está preparado para quando a porta abrir, você poder pular dentro. Para você que está me ouvindo, só precisa uma vaga abrir. A sua. Não vai abrir de bando dessa vez. Não vai abrir 200, 500, 1 milhão de vagas. Vai abrir uma vaga que é a tua. Se você estiver preparado, tudo tempo em dia, preparado para uma seleção bem feita, resiliente entendendo que pode abrir daqui a uma semana, pode abrir daqui a um mês, pode abrir daqui a oito meses. Mas que vai abrir. E você tem que estar lá, na frente, arrumadinho para ser o primeiro da fila. Diz assim, pô, beleza. O que precisa ter? PC? Tenho. E FR? Tenho. Mude? Tenho. E Cal4? Tenho. G-Tender? Tenho. Está tudo em ordem, está tudo em ordem. Beleza, abriu, abriu. Não quer jogar desse jeito? Pois não, muda de profissão. Palavra de ordem para 2021 é resiliência e preparação. Está pronto para quando essa recuperação começar de forma sólida, você poder pular dentro do barquinho. Tiozão, não tem ação de empresa aérea, não trabalha em empresa aérea, não vou ganhar dinheiro com isso e não vou perder dinheiro com isso, pessoal. Eu estou trabalhando aqui, bem longe do Brasil. Então, para mim, eu gostaria muito de dizer com vocês, não, gente, vai bombar, recuperou 100%, explodimos, é nóis, é nóis, vamos pular no mar que os peixinhos não pegam a Covid. Não vou falar um troço desse, gente, que é um absurdo, eu estaria mentindo para vocês. De novo, e para fechar o vídeo, 2021 vai ser o ano melhor de 2020. A recuperação não vai ser em V, ela está sendo em W. Vai haver agora uma depressão de demanda de novo. Por quê? Acabou a grana. Acabou o verão, que já é um mês que o tráfego já cai naturalmente no mês de fevereiro, mês de março. Não vai ter carnaval. Não tem gente viajando que não vai ter dinheiro e metade do pão está com Covid. Só, mais nada. Como é que você botar os caras dentro do avião? Não vai, não vai ter tráfego a segurar. Eu vi uma análise do comentário, isso é muito interessante, que vão ser dois caminhos que a gente tem para frente agora. Uma recuperação sólida, ou as empresas vão começar a readequar a sua capacidade ao mercado. O que significa readequar a capacidade ao mercado? Significa encolher, diminuir. Provavelmente, isso o mundo inteiro, vão começar a ver fusões e aquisições. Gente vai sair e gente que está com a posição mais confortável de caixa ou tem mais crédito, vai começar a comprar quem está saindo. É natural. Esse mercado, ele não some, principalmente troca de mão. Então, são meses interessantes. 2021 vai ser um ano interessante. 2022 vai ser um ano muito bom. Tenho convicção disso. 2021, já na metade do ano para frente, já vai começar a caminhar bem melhor, bem melhor mesmo, com empregos melhores, de qualidade melhor, com uma densidade melhor, com movimento melhor. Mas vai demorar mais um pouquinho, galera. Quem vendeu para vocês o negócio que passou, que não tem nada, que nós estamos blindados por Deus, toma cloriquina aqui, vamos embora? Agora a conta chegou. Não é não? E vamos todos pagar a conta. Eu não fui para a praia. Quem foi para a praia, obrigado. Deu a conta para mim pagar, junto vou pagar, quem manda? Não é? Deixa de ser trouxa. Agora, entenda uma coisa. Quando você está se preservando, está precisando de seu emprego na frente. Pois é. Está estressado? Sabe o que você faz? Vai passar um chão em casa aí, vai ler um bom livro, vai sentar no computador, vai se informar. De novo, resiliência e preparação. Essa é a chave para ter um 2021 sólido, para ter a tua vaga para você poder começar a trabalhar. Desculpa falar a verdade, eu poderia estar, de novo, falando aqui um monte de coisa, passando um videozinho, falando de acidente que eu vi no Fai Radar, e estaria com 30 mil views. Eu prefiro falar a verdade e ter 2, 3 mil views. Sabe por quê? Porque amanhã, quando vocês forem dar a volta no canal, vocês vão ver, porra, o tiozão falou isso lá no ano passado. Caraca, o tiozão falou isso em março. Certo, moçada. Verdade é para ser dita. Então, vamos dar like, vamos comentar, vamos reclamar, principalmente, não vamos desanimar. Minhas palavras não são para desanimar, são choque de realidade para vocês. Certo? Não vai ser tão fácil, a gente não é blindado por Deus, a gente não tem que ir para a praia, a gente tem que estar em casa, estudando, se preparando e principalmente se protegendo. Quanto mais cedo esse negócio passar, mais cedo a gente volta a crescer de forma sólida. Fora disso, é bate-papo de quem quer vender a ação para você e ganhar um dinheiro te vendendo a ação e queimando o seu dinheiro na frente. Aliás, aliás, bolsa não produz porcaria nenhuma, a não ser dinheiro para quem investe. Certo? Ok, moçada? Né? Quem investe na bolsa, grandes investidores, esses fazem dinheiro em cima de você, seu trouxa. Ou tu já viu a ação que está subindo da casa chubrenga, que não gerou uma pistola, mas está disparando. Tu acha que quem está movimentando o mercado, sei seu burro, amor, bom. Grana só se faz trabalhando, galera. O país só cresce dessa forma. Não é com o mercado de ações fortes, mas com o mercado, com indústrias fortes. E, aliás, hein, moçada? O pessoal está dando linha do Brasil, tá? Fiquem ligados. Tamo junto, é nóis, tiozão. Vamos desanimar. Resiliência e preparação é a chave. Tchau. 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 Tchau.